E é com imenso prazer que eu apresento a vocês a linha de luxo de Quiraziz, Salon de Magie. É composta por um complexo de 5 óleos e 5 ampolas mágicas, que prometem um tratamento profundo, desde o couro cabeludo até as pontas. Trata-se de um tratamento fortalecedor e anti-queda também. O shampoo é um shampoo nutritivo, sem sulfato, mas apesar disso ele faz bastante espuma e limpa bem o couro cabeludo e os fios, tá? Eu apliquei por duas vezes e na segunda vez deixei agir por 3 minutos. Depois é a hora da ampola mágica, gente. Olha que embalagem linda. Ela é bem líquida, tá? E a gente aplica desde o couro cabeludo até as pontas. Eu já comecei aplicando e massageando o meu couro cabeludo com ela. Tem uma ação bastante emoliente, então, pra cabelos que embaraçam muito, pode passar tranquilamente, que você vai sentir o cabelo desmaiando. E o tempo de ação é de 3 a 5 minutos. É bem rapidinho. A gente sente bastante refrescância no couro cabeludo, assim que a gente termina a aplicação, né? É uma sensação bem gostosa. A enrolação tá aqui, gente. O resultado dessa linha. Fiquei chocada. Esqueci de mostrar pra vocês o livro em que eu utilizei. Foi esse aqui, ó. Que é o novo Hit, Hit Primer. Lembra daquele antigo Hit Active que eu sempre até comparava com aquele Nectar Thermic, né? Então, essa daqui é a versão mais perfumada. Tem duas versões. Até mostrei pra vocês no vídeo abrindo a caixa de queira-se que tá uma loucura. Vou deixar esse vídeo linkado aqui abaixo. Isso aqui tem notas de íris branca e fica um perfume, assim, sublime nos cabelos. E como eu sempre faço a finalização com fonte de calor, né, gente? Eu preciso de proteção térmica. E ele protege do calor do secador e da chapinha até 230 graus. Gente, eu tô chocada de como tá tratada a minha raiz. Tipo, não tá nada oleosa. Deixa eu tentar chegar pertinho aqui pra que vocês vejam. Tá bem soltinho, tá vendo? Olha como tá limpinho o couro cabeludo. Tô soltinho, mas ao mesmo tempo, muito nutrido. E eu acho que ajudou também a retirar o frizz, fazer esse tratamento, né, no couro cabeludo. Vocês sabem, desde que eu tive aquele problema de queda, tratar o couro cabeludo pra mim é algo muito importante. Deixa eu mostrar um pouquinho atrás pra que vocês vejam que o resultado foi de muita leveza. Tô gravando aqui com a luz natural da janela do banheiro mesmo. Então dá pra ver o brilho, gente. É um brilho, ó, real. Sem luz artificial. Eu senti uma pegada nutritiva, porém sem peso, assim. Se você quiser encaixar na sua rotina de cronograma capilar, eu indico que seja colocada na etapa de nutri-reconstrução. A linha tem um complexo, né, de cinco ampolas. Ampolas de colágeno, de queratina, de proteína hidrolisada, da seda, de ceramidas e de ácido e alurônico. Então a gente tem em todas essas ampolas aí as três etapas do cronograma, né? Tem proteínas, que é reconstrução, ceramidas, nutrição, ácido e alurônico, que é hidratação. Então é um tratamento bastante completo. Só que, claro, eu tava com aquele medinho de deixar a minha raiz oleosa, de finalizar o meu cabelo e ficar com aquela raiz batida. O que não aconteceu, olha isso, gente. Tá muito solto o cabelo, muito soltinho mesmo. E queria muito mostrar esse resultado pra vocês, porque eu achei incrível, excelente. Um dos melhores tratamentos é que lançaram esse ano. Com toda certeza ele vai entrar no top 5 lá de final de ano, né, das revelações aí do ano de 2022. Eu amei. Olha o resultado de pontas. Isso é resultado de ação nutritiva, né, quando dá essas pontas assim super bem viradinhas. Quando o cabelo não tá tratado, por mais que a gente faça a finalização com chapinhas pontas, não ficam legais, gente. Pra ficar assim, ó, viradinha, tem horas que eu finalizei o meu cabelo e continuo assim super modeladinho, né? Isso quer dizer que realmente houve um tratamento nutritivo potente. Espero muito que tenham gostado da resenha, foi rapidinho, mas eu não poderia deixar, né, de mostrar esse resultado pra vocês. Porque eu tô enlouquecida com essa linha. E toda linha tem um cheiro, assim, sabe, de óleos essenciais, que é uma delícia. É um cheiro muito, muito requintado, muito rico. Vocês vão amar, vocês vão pirar. Ó, não esquece do like, tá? Pra fortalecer aqui o nosso canal e ter cada vez mais vídeos, mais resenhas. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.